Hum, oi gente, muita gente feliz com o Alto da Compadecida 2, anunciado por ninguém menos que Celton Mello e Matheus Naschergalli. Um grande sucesso dos anos 2000 da TV Globo, que era uma série e depois se tornou um filme, um marco da cultura do cinema nacional, 23 anos depois está de volta. Mas o que é que sabemos sobre essa história? Bom, vai se basear, claro, nas histórias de Ariano, Suassuna, mas deve contar como Chicó e João Grilo se conheceram, como eles criaram toda aquela trama, toda aquela tramóia, toda aquela piada, como nasceu aquela parceria de muito sucesso. Até agora, não tem data para estrear nem nos cinemas, nem na TV Globo, mas muita gente está feliz. Se você curte Chicó, João Grilo e toda a turma do Alto da Compadecida, deixa sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, tchau, tchau.